Agora, ó, com essa mesma energia, a gente volta aqui pro estúdio, que hoje é sexta-feira, né? Tem um convidado especial que vai fazer a galera dançar ao som de muito samba raiz. Então, deixa eu dar um abraço, Michel, queridíssimo, toda a turma do Samba e Suor. Sejam todos muito bem-vindos. Quanto tempo já, Alec, na caminhada vocês aí? Na caminhada a gente vai fazer já 10 anos já nessa caminhada. 10 anos de muita história. E eu quero logo deixar aqui, muito bem frisado, tá rolando ainda a roda de samba, lá no Garcia? Ah, tá. De graça pro povão? Amanhã. Aberto pro povão? Aberto pro povão. Amanhã, a partir das 18 horas, o couro já tá comendo. Exatamente aonde ali no Garcia? Do lado do bar do Dedé, o famoso bar do Dedé, do ladinho ali, no depósito do Fernando. Opa! Então já sabe, né? Quer dar uma, né? Dar uma sacudida, uma divertida e, né, abstrair tudo. Amanhã, música de qualidade, de graça, com samba e suor. Vamos de música? Bora agora. Vamos lá, música ao vivo. Vamos que vamos, mais de 100. Vamos nós. Você que tá em casa, arrasta o sofá. Vem com a gente, hein? Bora! Bora! Vou te dar um papo. Eu tô decidido, pra não ir pra pista, hoje eu vou ficar. Já tá combinado, já tá combinado, hoje eu não posso, larga minha mina, eu vou namorar. Vou dar valor pra quem me dá amor, que sempre confiou. Eu tenho que agradar, tem o calor que vai amar, que não vai ter ninguém que tire o seu lugar. É ela, é ela que faz o meu corpo explodir, se ela chega eu não quero sair, eu prefiro esse clima de amor. Eu tô decidido, pra não ir pra pista, hoje eu vou ficar. Combinado? Hoje eu não posso, larga minha mina, eu vou namorar. Vou dar valor pra quem me dá amor, que sempre confiou, eu tenho que agradar. Eu tenho que agradar, tem o calor que vai amar, que não vai ter ninguém que tire o seu lugar. Eu tenho que agradar, tem o calor que vai amar, que sempre confiou. Eu prefiro esse clima de amor Ela é a dona do meu coração É a dona do meu coração Dessa paixão Se ela chega eu não quero sair Fica ligado que agora a gente está de volta aqui Ao vivasso nessa sexta-feira Eu já quero saber a agenda, Michel, de vocês Isso aí, amanhã tem o nosso sambinha lá no Garcia De graça pro povo De graça, tem que marcar um dia pra você lá dessa moral Oxi, na hora Levar a galera pra curtir E domingo, lá no Fantote, a partir do meio-dia Tem o Salvador Clariô Vai ter o grupo Clariô, o Sambi So E muita banda boa daqui da nossa terra Nesse domingo agora Domingo agora, a partir do meio-dia E vai até... Vai até arroz secar Até não ter hora pra acabar Isso aí Ó, estamos recebendo aqui o Sambi So Vamos de música? Agora Vamos de música Aqui sexta-feira já sabe Mais uma nossa, hein Tá vacilação Vamos nós Vem com a gente, vem com a gente Você tá esperando mole, meu Só pra jogar na cara tudo que rolou no passado Você pensou melhor e resolveu É começar a deletar tudo que eu fiz errado Mas acho que o melhor é repensar Se a tua escolha for de ficar bem Você tem que relaxar Guardar nossa energia pra se amar Tenta ficar tranquila por favor Você sabe meu amor é todo seu Eu já me arrependi, juro não vai ter recaída Entendo que ainda não esqueceu O preço que eu pago por cair o amor da minha vida Só acho que não vai adiantar Você jogar na cara toda vez a tal vacilação Sofremos com a distância e dói demais É só ouvir a voz do coração E o que vai ser daqui pra frente É com você Sei que errei, me sinto culpado Seu parceleiro já ficou no passado Hoje eu mudei Quero te fazer feliz Pensa direito, ainda temos saída Sou teu amor que completa a tua vida Eu sem você Sou estrela que não brilha Sei que errei, me sinto culpado Seu parceleiro já ficou no passado Hoje eu mudei Pensa direito, ainda temos saída Sou teu amor que completa a tua vida Eu sem você Sou estrela que não brilha Você tá enxerando mole meu Só pra jogar na cara tudo que rolou no passado Você pensou melhor e resolveu Recomenzar a deletar tudo que eu fiz errado Mas acho que o melhor é repensar Se a tua escolha for de ficar bem Você tem que relaxar Guardar nossa energia pra se amar Senta, fica tranquila, por favor Você sabe meu amor é todo seu Eu já me arrependi, juro não vai ter recaída Entendo que ainda não esqueceu O preço que eu pago Foi trair o amor da minha vida Só acho que não vai adiantar Você jogar na cara toda vez A tal vacilação Sofremos uma distância e dói demais É só ouvir a voz do coração E o que vai ser daqui pra frente É com você Sei que errei e me sinto culpado Seu marcelê já ficou no passado Hoje eu mudei Quero te fazer feliz Pensa direito, ainda temos saída Sou teu amor que completa a tua vida Sou estrela que não brilha Você tá enxerando, vale bem Opa! Samba e suor Amanhã de graça no Garcia E no domingo no Fantoches Isso aí, domingão no Fantoches Que horas lá? A partir do meio dia A partir do meio dia E agora a gente O Zabu, o Zabu O Zabu, o Zabu Vum, 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 vum Se cultivar a semente do amor Pegue em frente e não se afavora Se na vez de encontrar o Zabu Vai saber que será a sua hora Se você vê o Zabu Pegue em frente e não se afavora Se na vez de encontrar o Zabu Vai saber que será a sua hora Às vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não foge da luta Nem pode correr Ninguém vai poder atrasar Quem nasceu pra vencer É dia de sol, mas o tempo pode mexer A chuva só vem quando tem que molhar Opa! Nossa, você precisa aprender Se gole ou vem que plantar É Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar Pega essa cabeça, mexe o pé e vai na fé Manda essa tristeza embora É hoje, é hoje, hein? Lá no Bolsa Music, jogando junto Sobe o sonho pra voz do Lange, hein? Sua hora vai chegar Pega essa cabeça Pega essa tristeza, mexe o pé e vai na fé Manda essa tristeza embora Muita calma nessa hora Pode acreditar que um novo dia vai Sua hora vai ser Vem cultivar a semente do amor Pegue o peixe e não se apavora Se na mente contra a desamor Vai saber e cheira a sua hora A semente do amor Meninos, muito obrigado A gente que agradece a você Muito, muito, muito obrigado Então hoje na Liberdade No Mousa mesmo Amanhã no Garcia No Garcia E depois de amanhã E domingo no Fantóche Ô, coisa boa Quem quiser conhecer o trabalho de vocês nas redes sociais Só seguir nosso Instagram Arroba Grupo Samba e Suor A gente tá lá Meninos, muito obrigado E pra você de casa Muito, muito obrigado Um excelente final de semana Com muita paz e tranquilidade E na segunda-feira Se Deus permitir 12h45 Logo após o que vem O povo com Casimiro Neto Pra ganhar o universo comigo E com Léo Sampaio Beijo, gente Até segunda E vamos de música Vamos terminar com música? Agora Samba e Suor ao vivo Vamos embora, vamos embora Não brinque com o meu amor Não brinque com o meu amor Meu amor não é brincadeira E nem é coisa sem valor O meu peito é uma esteira Onde a paz se deitou O meu peito é uma esteira Onde a paz se deitou Eu chame e você demora Brincadeira tem hora Eu quero e você chora Brincadeira tem hora 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 Ô irene Ô irene Viva buscar o querosene Acender o fungareiro Domingo a gente encontra o marcado Ô irene Ô irene A partir do meio-dia Ô irene Lá no Pontoche Salvador clareou Clareou Samba e Suor Bora A partir do meio-dia A partir do meio-dia A partir do meio-dia Eu disse meu A papá Semente de manjericão Olha o meu A papá Semente de manjericão A rua da igreja Desfensaram o mal-olhado A rua da igreja Desfensaram o mal-olhado Eu vai me amar